Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Hoje estou aqui, mais uma vez, acompanhado do André Magnelli. Diga oi, André. Olá, pessoal. E também estamos aqui com o nosso convidado do episódio de hoje, Felipe Freyler. Não sei se eu falei esse sobrenome certo, depois você me corrija se eu estiver errado. Que é doutor em Ciência Política pela UJ, pela Ecole de Altos Estudos. Diga oi, Felipe. Olá, bom dia. Nós hoje nos reunimos aqui para conversar sobre um assunto que é muito presente, muito central na vida intelectual do Ateliê de Humanidades. E um assunto sobre o qual o Felipe escreveu um excelente artigo intitulado Liberalismo à Luz do Antitotalitarismo, revisitando a crítica schmittiana da despolitização liberal nas leituras de Rosan Vallon e Gaucher sobre o liberalismo clássico. Nesse título, a gente já tem dois grandes nomes que estão e vêm marcando presença no ateliê. Rosan Vallon, sobre o qual já publicamos alguns livros, dos quais André com certeza vai falar um pouco mais, dar um pouco mais de detalhes. Entre eles, o século do populismo e a contrademocracia, para nomear alguns. E Gaucher, que também informa muito a reflexão do André e também do Felipe. Para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar, Felipe, como é que esse artigo veio a aparecer? Como é que foi o processo de elaboração disso em conexão à sua agenda de pesquisa? O que te preocupa? O que você está pensando? Se você puder falar um pouco mais para a gente. Claro. Esse artigo é o primeiro da pesquisa de pós-doutorado que eu estou realizando no Departamento de Filosofia da UFSCar. No momento, eu estou fazendo um estágio de pesquisa no CESPRA, no Centro Raymond Aron, aqui na Escola de Autos e Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Mas a minha instituição de filiação no Brasil é a UFSCar. E esse artigo é o primeiro, é aquele que é quase que uma derivação do meu projeto mesmo de pesquisa. Por isso que eu acho que ele até abre, talvez, algumas questões que eu pretendo desenvolver e tirar algumas consequências em artigos futuros. Tem já um outro artigo que vai ser publicado na Brazilian Political Science Review. Mas, enfim, eu acho que esse artigo é aquele que parte do problema geral, que é o meu problema de pesquisa do pós-doutorado. E o que é esse problema geral? É, como o próprio título sugere, a relação entre a crítica do totalitarismo, que ganha uma grande centralidade na política e intelectual na França dos anos 70, e uma retomada de estudos sobre o liberalismo, especialmente o liberalismo clássico, mas com um pé maior no liberalismo político francês, do fim do século XVIII e da primeira metade de XIX. Uma retomada de estudos que ocorre na França, na intelectualidade francesa, um pouco depois desse momento que alguns chamam de momento antitotalitário francês. Uma retomada de estudos sobre o liberalismo que ocorre, então, a partir do final dos anos 70, início dos 80, mais ou menos. E como eu cheguei nisso? Na verdade, eu cheguei nisso quase que por um interesse metateórico, digamos assim, porque toda a minha carreira de pesquisa anterior tinha sido justamente voltada para o estudo dessa tradição liberal francesa do final do século XVIII e do início do século XIX, que é redescoberta nesse momento do final dos anos 70 do século XX. Eu, no meu mestrado na USP, no Departamento de Ciência Política da USP, eu estudei Guizó e Tocqueville, dois autores do século XIX, eu me interessei pela leitura deles sobre a Revolução Francesa, e a minha tese de doutorado no Departamento de Ciência Política da USP e aqui na Escola de Estudos em Ciências Sociais, foi sobre Benjamin Constant. Muito obrigada. Foi, recebeu o grande prêmio da CAPES, da área de humanidades, e menção honrosa no prêmio Tese de Estaque e USP. E foi uma tese sobre Benjamin Constant, que é um autor central, talvez um dos grandes fundadores do liberalismo político, e particularmente nesse contexto francês, do pós-revolução francesa, e eu me interessei por aquilo que eu chamo de problema do arbítrio, não sei se é o caso de desenvolver, porque esse podcast não é sobre isso, mas, de todo modo, são, eu acho que esses três autores, Constant, Guizó e Tocqueville, se for ver, eles formam quase que uma sequência que aparece em muitos estudos de autores oriundos desse contexto intelectual que eu estou investigando agora, seja o Gaucher, o Lefort, o Pierre Manin, todos eles gostam de, às vezes, fazer esse encadeamento entre Constant, Guizó e Tocqueville, e que são autores que, embora, por um lado, sejam muito icônicos da tradição liberal, todos eles, em alguma medida, tem algo que não soa tão liberal, acho que o liberalismo na França também tem certas particularidades, então, quer dizer, o Constant, embora seja um grande símbolo da fundação do liberalismo, é alguém que criticava muito o indivíduo voltado apenas para o seu próprio interesse, aquilo que ele chamava de interesse bem entendido, e faz um apelo para uma moral do auto-sacrifício fundada no sentimento religioso, o Guizó é um autor muito, enfim, que foi muito estudado pela ideia de um liberalismo de governo, alguém que tinha uma visão muito ligado às necessidades do governo e, muitas vezes, contra ideias como do ICFR e por aí vai, e o Tocqueville também muito pouco liberal em vários sentidos também, alguém que até erva do Constância a preocupação e até leva adiante em alguns sentidos, uma preocupação contra o individualismo e por aí vai. Então, de certa forma, eu me preocupava, depois de ter estudado com esses autores, em como eles entravam numa narrativa sobre o liberalismo, sobre a formação histórica da tradição liberal, e me preocupava em entender por que eles tinham sido, entre aspas, redescobertos nesse momento particular da história intelectual francesa. Eu trabalhei muito na dissertação e na tese com Lefort, com Gaucher, com Rosan Ballon, com Pierre Manin, como comentadores desses autores, mas eu tinha uma curiosidade de entender como que os comentários deles sobre os autores que eu estava estudando, qual era o sentido disso na obra mais vasta deles, que, por si só, é digna de interesse. E aí eu comecei a estudar um pouco o ambiente intelectual francês desse momento, dos anos 70, muito rico, tocando no lugar desses autores, e logo comecei a me defrontar com uma bibliografia sobre essa ideia de um momento antitotalitário, que é uma bibliografia, via de regra, bastante polêmica, porque muita gente criticou essas críticas do totalitarismo, especialmente pela esquerda, isso foi muito criticado, porque esse momento é visto como aquele em que o marxismo perde força na intelectualidade francesa e na visão de muita gente isso resultou numa adesão ao liberalismo, ou mesmo ao neoliberalismo, quer dizer, a intelectualidade francesa teria virado à direita, teria aberto mão de toda a sua tradição crítica e por aí vai, e outros, muitos também fazendo elogios sobre a importância dessa virada, sobre como foi importante a intelectualidade francesa redescobrir o liberalismo pela centralidade que o liberalismo tem na modernidade e a prevalência anterior do marxismo não tinha permitido perceber isso, mas, a meu ver, ainda faltava, se eu posso falar assim, ainda faltava entender melhor o vínculo entre os dois fenômenos, entre essa crítica do totalitarismo e a redescoberta do liberalismo, que, por um lado, pode parecer óbvia a relação, no sentido de que, como se tratava na época de criticar, principalmente, o totalitarismo de esquerda, a União Soviética, afinal, a gente está falando dos anos 70, no qual os regimes nazistas, fascistas já não existiam mais, e essa crítica era ligada, principalmente, aos regimes que se autoproclamavam comunistas, é algo que ganha corpo, o grande marco simbólico é a publicação do livro do Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag, na França, que gera toda uma polêmica, e estou falando que a relação com a redescoberta do liberalismo para alguns é natural, no sentido de que esse movimento leva ao enfraquecimento do marxismo, e aí a questão pelo que o marxismo seria substituído pelo liberalismo parece natural. mas eu quis problematizar justamente porque, por um lado, esses autores, Constan, Guizó e Tocqueville, para falar só dos mais icônicos, eles têm algo de particular no sentido de não serem tão liberais, em muitos sentidos, e principalmente os autores que os redescobrem também, salvo um ou outro, mas eu diria que quase nenhum se entende como liberal num sentido muito forte, ou mesmo em qualquer sentido, no fundo, quase todos eles são críticos do liberalismo, seja pela direita, seja pela esquerda, também é um grupo muito heterogêneo, também pode explorar isso, esse grupo que, no fundo, o que une, a figura que os une inicialmente, principalmente o Juan Sofrié, que estabelece um grupo de estudos informal na Escola de Aulas de Estudos em Ciências Sociais, nesse contexto do fim dos anos 70, e todos eles se uniam pela crítica do totalitarismo, em termos de identidade negativa, de algum modo, e eu tinha interesse por, afinal, qual que é a relação entre as críticas do totalitarismo e a redescoberta que eles fazem do liberalismo, quais são os usos do liberalismo, já que são autores que, no fundo, não se dizem liberais, mas que, em um momento preciso, se interessam pelo liberalismo, quais são os problemas centrais que guiam esse estudo, e, de certa forma, relacionado com isso, qual que é o lugar do liberalismo nessa reflexão aberta com eles, qual que lugar o liberalismo pode ter, inclusive para autores que não se definem como liberais, mas que, por uma série de razões, consideram que essa tradição intelectual é central para a nossa compreensão mais larga da modernidade política, a partir dos problemas gerados pela crítica do totalitarismo. É, fica aí, é claro que você está tratando de uma constelação de pensadores de um momento histórico bem particular, a gente está falando aí dessa geração de 60, 70, 80, mais fins 60, após 68, 70, 80, que estavam com uma agenda, uma preocupação bem evidente e fundamentada como a ascensão e queda dos regimes totalitários no século XX. Queda, entre aspas, dependendo de onde você estava morando nessa época, no mundo, a queda ainda não tinha acontecido, mas, de fato, a ascensão havia acontecido e o estabelecimento desses regimes totalitários. Então, essa geração de intelectuais vai se dedicar a, pelo que eu entendo, buscar os, como você usa o termo nos artigos, germes do totalitarismo. E aí, o que diferencia, o que me parece que é diferente e também o que orienta a reflexão nesse caso em particular do que a gente está falando é a ligação de totalitarismo não só com o marxismo, que não é o ponto do artigo, mas é algo que está aí no horizonte de reflexão do Goucher e do Rosan Vallon, mas a ligação também do totalitarismo com o liberalismo e, mais além disso, com a própria modernidade, certo? Com a modernidade ocidental. E aí você, então, introduz essa geração, só para dar um panorama, a gente pode falar aí de três, estou aqui falando diretamente do artigo do Filipe, ele distingue três vias de antitotalitarismo, vertentes do antitotalitarismo nesse contexto, tem os novos filósofos com Glucksmann e Henri Levy, tem a segunda vertente que é conhecida como a segunda esquerda e muito em torno do socialismo barbárie, aí são atores que se popularizaram um pouco mais no Brasil, alguns que, mesmo quem não é dessa área em particular, reconhece alguns nomes, a gente tem o Castoriadis, Claude Lefort, Gauthier, Pierre Clas. O Lefort, a gente vai publicar o ensaio político pela Ateliê de Humanidades. Claude Lefort também vai sair aí pela Ateliê de Humanidades, Edgar Morin, enfim, alguns atores que se popularizaram um pouco mais no Brasil e uma terceira vertente é o círculo do Raymond Aron. Está aí, dentro dessa seara, a gente vai conversar um pouco mais sobre, como já adiantei antes, Rosan Valon e Goucher, mas não só sobre eles, também sobre a leitura deles do liberalismo clássico. Antes da gente chegar na leitura deles sobre o liberalismo clássico, queria que você falasse um pouco mais, tenho certeza que o André também tem muito a dizer sobre isso, sobre a especificidade desses dois nomes, do Goucher e do Ranzon Valon. Por que esses dois e o que eles trazem dentro dessa geração, dentro dessas críticas antitotalitárias que os diferencia, de certa forma, os coloca numa posição de destaque que merece e justifica a relevância dessa reflexão. E só complementar, nesse caso, qual é a diferença deles, sobretudo em relação aos outros, aos novos filósofos e a crítica antitotalitária aos novos filósofos, acho que é importante. E, quando se define, se conscreve a importância deles, acho que algo que vale a pena deixar assim já de partida para o público é que eles são pensadores do político. Poderíamos definir, até se chega a mencionar essa frase que poderia unir os como escola francesa do político, que foi cunhada pelo Christian Lynch. e aí eles têm um pensamento do político. Esse pensamento político, acho que tem muito a ver com, dentre outras coisas, a forma como eles dialogam com o Raymond Rohn e também diferencia-se, ainda que tenha uma certa interlocução possível, com o Carl Schmitt, que é, e você exatamente se esforça a mostrar isso, como é que eles também estão recuperando o pensamento do político, que tem algo ali que você identifica, por exemplo, um Lefort, que tem a ver com a forma como o Schmitt faz a sua crítica do liberalismo, mas também tem diferenças grandes. Acho que são dois pontos que me interessaria ver a relação deles com o Schmitt ou a não-relação e a relação deles com o Alain Rohn. Em primeiro lugar, por que Gostê e Rosam Valon? Eu acho que Gostê e Rosam Valon apresentam, talvez, um interesse particular que me levou a começar com eles. Claro, eu poderia falar do interesse geral de toda a obra deles, mas talvez para simplificar por que que nessa discussão específica sobre a redescoberta do liberalismo, por que que eu abordei eles, eu acho que eles em certo sentido, entre final dos anos 70 e início dos anos 80, eles fazem um estudo bastante sistemático, no caso de alguns desses autores quase que de redescoberta e de trazer esses autores novamente à luz, então o Gostê com o Benjamin Constant, ele reedita os escritos políticos, escreve uma introdução que ele publica em 1980, que é bastante, que eu analiso de uma maneira bastante pormenorizada no artigo, o Rosam Valon um pouco tempo depois faz mais ou menos a mesma coisa com Guizot, edita alguns textos principalmente escreve uma tese de doutorado super importante, que se transforma em livro, Le Maman Guizot, e me interessava, quer dizer, esses momentos de redescoberta, enfim, de um esforço intelectual tão sistemático, tão aprofundado para trazer à luz esses autores liberais franceses um pouco enterrados de onde que vinha. Eu acho que Goucher e Rosam Valon têm alguns aspectos em comum em sua biografia, eles têm muitas divergências, inclusive quase que hoje em dia, eu não sei sobre a vida pessoal deles, mas acho do ponto de vista teórico, de interpretação do momento presente. Eu acho que não se dão bem hoje em dia. Enfim, tem uma verdadeira disputa sobre a interpretação do tempo presente, interpretação das formas do individualismo na sociedade contemporânea. E que por si só seria algo interessante de explorar, talvez até num artigo à parte, partindo de pontos relativamente semelhantes, eles chegam a diagnósticos diferentes sobre a sociedade contemporânea, sobre a França contemporânea, etc. Mas, de todo modo, eles têm, de certa forma, uma origem comum que é, que está ligada principalmente ao pensamento do Lefort em primeiro lugar e, em segundo momento, o François Fivre, eu diria. Ou seja, ambos vêm disso que a gente, dentro dessas três vertentes do antitotalitarismo, eles vêm desse campo mais ligado à segunda esquerda. O Goucher, até onde eu saiba, foi aluno do Lefort já desde os anos 60, acho que em Cannes, e o Rosan Vallon tem uma trajetória no movimento sindical, ele era uma espécie de intelectual orgânico da CFDT e acaba se aproximando desses pensamentos ligados ao Lefort e ao Castoriadismo, da questão da autonomia, da autogestão. Ou seja, eles vêm desse campo da segunda esquerda. Outros autores, por exemplo, o Pierre Manin, se junta a eles nesse grupo de estudos informal, mas ele vinha disso que eu chamo, na verdade, que a literatura chama de círculo aroniano. O Pierre Manin já era mais ligado ao Raymond Aron e a revista Comanter, que é fundada lá pelos seguidores de Aron, que era uma ala mais à direita, digamos assim, desse núcleo antitotalitário. O que é interessante, como historicamente é uma aproximação entre uma esquerda antitotalitária e uma direita antitotalitária. O Rosan Vallon e o Rocher... O Lefort foi orientado na tese sobre Maquiavel por Raymond Aron durante os dois anos. Ah, sim, sim. Não, e o próprio... A história é complexa porque o próprio Lefort, o próprio Lefort, embora viesse da esquerda, até de uma extrema esquerda, em certo sentido, ele próprio tem um trânsito no chamado círculo aroniano. Mas, de todo modo, o que me interessa é que eles vêm de uma esquerda, muito... Enfim, conceitualmente muito informada pelo Lefort e pela maneira como o Lefort justamente pensa essa noção do político. É ótimo que o Ateliê de Humanidades vai reeditar os ensaios sobre o político do Lefort, porque eu acho que é justamente o Lefort que informa uma crítica do totalitarismo, que era muito diferente dessa crítica dos chamados novos filósofos, que hoje em dia, até onde eu sei, são muito pouco lidos, e é um fenômeno interessante, porque eles tiveram um sucesso midiático enorme nos anos 70, e quando se fala em momento antitotalitário, principalmente pelos críticos, se pensa muito nesses novos filósofos, e muitas vezes se subestima o pensamento de alguém como o Lefort, que na verdade é o que acabou se tornando mais influente no campo filosófico, que é muito lido, a gente sabe, por exemplo, nos departamentos de filosofia no Brasil, como se lê o Lefort, que justamente faz uma crítica do totalitarismo a partir do político, o fato que os novos filósofos, para simplificar, pegavam um certo retorno ao indivíduo e à moralidade, a crítica que o Lefort fazia era que o totalitarismo justamente suprimia a espera do político, na medida em que o totalitarismo se pensava como um poder social, ou seja, um poder da sociedade que está fundida ao poder e não é uma exterioridade em relação a esse social. E o Lefort pensa esse interesse de como a sociedade é, ela não é uma realidade imediata, ela é instituída por um domínio um domínio simbólico, imaginário que é o do político e é um pouco enorme, enfim, um pouco resgatando essa maneira de conceber o social e sua relação com o político que o Lefort constrói a sua crítica do totalitarismo e isso informa diretamente os trabalhos do Rosan Valon e do Gaucher. O Rosan Valon depois vai criar essa expressão de uma história conceitual do político que nos imobiliza na sua lição inaugural do Colégio de France para falar do seu trabalho. O Gaucher nos textos da época dos anos 70 é também muito importante e acho que em todo o trabalho deles é importante. Eles, de certa forma, pegaram essa noção do político do Lefort e construíram cada um deles uma grande narrativa sobre a democracia. São dois autores que transformaram o que no Lefort aparecia de modo mais ensaístico num programa mesmo historiográfico que até surpreendente porque tem quase que uma reação à ideia pós-moderna de fim das grandes narrativas. Eles elaboraram as suas próprias grandes narrativas a partir dessa ideia do político. O Gaucher narra uma narrativa de uns oito mil anos. O Gaucher ainda mais ambiciou o Rosamal honorante da Revolução Francesa até os nossos dias. O Gaucher do início da humanidade até os nossos dias. Mas de todo modo o que me interessava é essa relação também entre o ponto de vista do político e a redescoberta do liberalismo porque o liberalismo em parte por uma leitura de senso comum mas em parte não apenas o senso comum como eu procuro mostrar no artigo em parte a visão que esses próprios autores tinham sobre o liberalismo é uma tradição mais ligada à ideia de uma despolitização de diminuição do domínio do político ou mesmo em alguns casos de supressão do político do que de afirmação desse lugar. Então esse problema que acabou me guiando no artigo como que da crítica do totalitarismo chega a ser a ideia do político mas como que essa ideia do político informa as leituras do liberalismo. E aí poderia avançar mais nisso mas só para retomar as perguntas do André da relação com se não me engano com a Rom e com o Schmitt você perguntou. Porque claro é algo bastante complexo porque como eu falei a principal referência tanto de Rosan Ballon e de Goucher acho que a gente pode afirmar que é o Lefort inclusive do ponto de vista biográfico e do conceito de política mobilizado como eu adiantei o FIRE tem uma importância não apenas na reunião do grupo de estudos mas também pela interpretação que o FIRE propõe da Revolução Francesa a Revolução Francesa também acaba sendo um ponto muito importante tanto para o Rosan Ballon quanto para o Goucher eu diria que eles naquela proximidade de Centenário teve muita retomada da historiografia sobre a Revolução Francesa sim, sim e o Rosan Ballon e o Goucher participam disso e a interpretação do FIRE é muito importante não que eles simplesmente a reproduzam mas é um ponto de partida para eles mas justamente a gente pode pensar em pontos de partida mais indiretos mais longevos o caso do Raymond Arron um ponto de partida mais indireto porque até onde se sabe o Rosan Ballon e o Goucher não tiveram contato pessoal próximo com eles é diferente por exemplo do Pierre Manin talvez até vocês já tenham conversado não sei os detalhes mas enfim não era alguém assim não era um mentor intelectual direto deles é alguém que quer dizer que o próprio FIRE respeitava muito que quando o Arron falece o centro que o FIRE estava criando na Escola de Aos Estudos a partir desse grupo informal adota o nome de de Raymond Arron e a documentação do Arron etc porque um respeito em primeiro lugar político pelo fato banal de que o Arron teve a coragem de ser um dos poucos críticos do totalitarismo soviético durante os anos 50 e 60 quando era quase um tabu falar sobre isso o Lefort também teve essa coragem o Lefort e o Castoriadis diria que essas três figuras são talvez as principais o Lefort e o Castoriadis no campo propriamente da esquerda e o Arron de um ponto de vista liberal mas o curioso é que houve certas convergências o Lefort acabou se aproximando do Arron mas mais profundamente do que isso eu acho que o próprio Arron faz sentido pensá-lo dentro de uma genealogia da noção do político até onde eu saiba o Arron não tinha muito essa preocupação que se tornou comum depois de diferenciar a política e o político lá politico e o Lefort mas no curso dele Democracia e Totalitarismo que foi publicado acho que em 1965 se não me engano na introdução do curso ele faz uma distinção que é crucial que eu diria que é quase que o fundamento da distinção entre o político e a política e o Arron eu não conhecia e você me surpreendeu no artigo exatamente isso por isso eu perguntei do Raymond Arron porque eu não conhecia essa passagem que ele faz uma boa definição que dá a definição do político e o Arron faz essa distinção de uma maneira muito mais como posso dizer quase simples mas no bom sentido de elegante de uma maneira muito mais cristalina do que boa parte dos outros autores ele fala a política ele fala a política pode ter dois sentidos um sentido de um setor particular da vida social um setor do Estado das instituições dos partidos etc esse é um dos sentidos da palavra política mas a gente pode pensar em um outro sentido da palavra política um sentido mais clássico que remonta a visão dos gregos etc que é a política como um ponto de vista sobre a sociedade como um todo uma maneira de enxergar a totalidade social que eu diria que toda essa chamada escola francesa do político tem essa ideia por ponto de partida que é a dimensão simbólica do social é exatamente e aí o Lefort a formação dele na fenomenologia vai aprofundar para tornar isso que a Rom sugeriu algo muito mais profundo por meio dessa exploração da dimensão simbólica o político não é apenas um setor da vida social como nossos colegas cientistas políticos gostam de achar o político é a maneira como se engendra o próprio o próprio social nesse plano simbólico existe uma o político tem um caráter ao mesmo tempo anterior ao social e no sentido de ser a totalização do social ser um ponto de vista a partir do qual se pensa o social então acho que o Arron o constituinte do social isso 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 e então acho que essa que é a relação com o Arron agora o Schmidt aí a questão ainda mais complexa é bem mais complexa porque eu perguntei do Schmidt porque eu acho que é interessante quando se fala de pensamento do político quando se fala de ou político no contexto contemporâneo tem essas duas tradições uma que eu acho que está mais em moda e é mais evidenciada muito trabalhada que são os schmittianos sobretudo o schmittianismo de esquerda que mistura que mistura Foucault com o schmitt e faz aí uma 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 um pensamento de esquerda radical que às vezes até teoriza o populismo de esquerda positivamente e tal só que a gente está falando de uma outra vertente de pensamento político que para mim é muito mais fértil muito mais produtiva para pensar os grandes desafios do tempo presente quanto diagnóstico quanto resposta que leva a sério o pensamento sobre o que é democracia que é essa daí então é interessante que você está falando sobre a crise do liberalismo está falando que tem aí um diálogo possível com o schmitt não é o ponto principal desse artigo mas eu acho que é um ponto interessante porque também eu estou fazendo um seminário ateliê qual é a diferença entre essas tradições do político a tradição essa tradição que a gente está tratando aqui e a schmittiana eu acho que o Felipe inclusive dá uma um toca nisso mas a gente pode enfim não é o ponto principal mas para a gente chegar no ponto da leitura do Goucher e do Rosau Valon em relação ao liberalismo eu acho que tem uma diferença aí muito fundamental entre uma leitura do político como autorrepresentação simbólica da sociedade como força constitutiva simbólica da sociedade então é o político pelo simbólico e é o simbólico como forma de autorrepresentação e constituição de uma realidade simbólico como via proontológico e enfim como descrição que faz o que descreve e por outro lado a gente tem o político na tradição schmittiana e também o político pela tradição pós-culturalista crítica que o resgatou que é o político como técnica de governo essas duas leituras elas se espelham de certa forma na leitura das duas tradições sobre o liberalismo enquanto de um lado a gente tem uma leitura do liberalismo como uma forma simbólica e uma forma simbólica dentro da qual se encontra um germe do totalitarismo do outro lado a gente tem a leitura focoteana clássica do liberalismo como uma arte de governo uma técnica de governar uma forma de conduzir a conduta dos outros é como se fosse uma leitura que tem um pouco mais de sensibilidade para os aspectos eu diria teológicos mesmo do político porque é explicitamente teológico e uma outra leitura que é agressivamente secularizada no sentido de que diz respeito a técnicas e formas de fazer mas aí o schmitt tem um lado particular isso também ele é um pensador teológico político então aqui esse que você falou são fucotianos digamos que pegam o schmitt pela técnica do governo mas também pegam o fucot para pensar a técnica do governo mas pegam o schmitt para enfatizar duas coisas básicas uma é a questão da teoria do estado e exceção que eu acho que esses fucotianos fazem e aí para mim perde consistência do fenômeno próprio da democracia mas não quero entrar aqui e o segundo reduzindo a matéria do estado e exceção e relativizando os direitos humanos relativizando todo o caráter institucional das democracias do regime democrático e liberal para falar como os avalonianos como corteano como chetiano isso tem que eles enfatizam muito o político como sendo oposição amigo inimigo isso como a natureza substantiva do político a polarização são duas características do schmittianismo que não vejo presente na tradição da escola do político enfim para levar então a já chegar nesse ponto o problema é o político o problema então é o político nesse sentido de constituição simbólica do social e se esse é o problema o golpe totalitário o patos totalitário aquilo que o totalitarismo faz é suprimir o político e dessa forma despolitizá-lo de alguma forma ou despolitizar o social por uma conflação do social e político enfim estou introduzindo o ponto mais para que o Felipe possa desenvolvê-lo sobre essa questão da leitura de Lefort Goucher e Rosan Vallon sobre a supressão do político no totalitarismo e depois a gente pode entrar como isso se liga ao total liberalismo tá, Tainá enfim teria muitas coisas para comentar vocês falaram do Foucault o Foucault tem uma importância também para esse grupo principalmente pelo Rosan Vallon algo que eu abordo no artigo porque o Rosan Vallon acaba tendo um encontro com o Foucault e ele próprio relata como eles tinham visões muito diferentes do liberalismo havia um contraste entre o livro do Rosan Vallon sobre o capitalismo utópico de 1979 sobre o qual me concentra bastante no artigo e o curso do Foucault no Colégio de France Nascimento da Biopolítica mas depois acaba tendo uma certa convergência no sentido de que o Rosan Vallon passa a se interessar também por essa ideia do liberalismo como arte de governar e isso informa muito da sua leitura sobre Guizot até o interesse que ele passa a ter sobre esse outro liberalismo que é o liberalismo do Guizot e o artigo que vai ser publicado em breve na Brazilian Political Science Review eu exploro mais esse diálogo com o Foucault porque o que me interessa é a crítica que o Rosan Vallon faz a certas leituras do neoliberalismo como o de Dardot e Laval que justamente se reclamam de Foucault e aí tem uma disputa de interpretações mas aí isso acho que seria para outra conversa aí tem a parte do áudio que o pessoal sempre se interessa quando o Foucault senta com o Rosan Vallon o Rosan Vallon jovenzinho ele fala assim gostei muito do seu livro sobre o livro utópico mas se você está certo eu estou errado e vice-versa tem um pouco essa algum dos dois tem que estar certo porque a abordagem é a abordagem metodológica completamente conflituosa sim, sim mas de algum modo eles acabam se aproximando isso que eu acho interessante também quer dizer o Rosan Vallon vai acaba depois depois desse livro acaba pegando essa chave do liberalismo como arte de governar como governamentalidade é o livro do Guizona que você menciona isso, isso inclusive ele apresenta os resultados da pesquisa sobre Guizona no seminário do Foucault no Colégio de França então tem um diálogo também acho a ser explorado eu aprofundo mais isso nesse outro artigo esse artigo nesse artigo acho que a maior dificuldade é justamente essa ligada ao Carl Schmitt que eu vou tentar esboçar um pouco aqui e conectando com essa questão que o Lucas perguntou do da supressão do político no totalitarismo o Schmitt está até no título do meu artigo o subtítulo revisitando a leitura a interpretação schmittiana a crítica schmittiana da despolitização liberal nas leituras de Rosan Ballon e Gaucher sobre o liberalismo clássico ou algo assim quer dizer e por que Schmitt talvez seja o ponto que mais demanda justificativas justificativas assim o que o aparecerista comentou que comentou o seguinte que esses autores citam muito pouco o Carl Schmitt o Pierre Manin tem até uma citação que eu acho significativa do Schmitt mas o Manin não estava no recorte para esse artigo específico embora seja verdade o próprio parecerista apontou aqui também depois o Schmitt foi muito trabalhado pelo Pasquale Pasquino que foi também um aluno do do Chiré então tinha uma certa um certo interesse pelo Carl Schmitt em função dessa ideia do político e na verdade eu até cito alguns comentadores desse momento intelectual francês que falam que ainda falta um estudo mais aprofundado e mais sistemático sobre afinal qual que era o lugar do Carl Schmitt nessa redescoberta do político porque é muito ambívio como eu falei eles citam pouco ao mesmo tempo o Arron aí sim já teve uma relação muito mais complexa com o Carl Schmitt tem estudos sobre isso eles trocaram correspondências durante décadas o Arron foi um tradutor de Schmitt o Arron orientou a tese do Julien Freund lição de politique que eu fiz eu acho que é o principal de produção é é é é o como o grande schmittiano francês só comentar em paralelo para não perder porque eu acho que é uma nota que vale importante até para estimular as pessoas pesquisarem a influência de Hannah Arendt também seria interessante ser investigada no caso do Lefort eu acho que são duas referências sobre o político que a gente não tem ainda muito percebida como que influenciou o pensamento francês desse período Hannah Arendt de Schmitt sim, sim não e é muito interessante como tem um crescimento das citações da Hannah Arendt na obra do próprio Lefort como ele nos trabalhos posteriores vai citando no Lefort é mais explícito ele escreve sobre um ensaio sobre Hannah Arendt e um ensaio sobre o Keng é mais explícito sim, sim vai dando elementos para que se compare as duas interpretações do totalitarismo também foi um tema que eu explorei pouco no artigo porque quando eu falei precisava de um foco também a relação desse momento antitotalitário francês com a discussão anterior do totalitarismo o Hannah Arendt que foi central nos anos 50 e 60 o ponto é que na França ela não foi tão central o difusor o primeiro difusor foi justamente o Raymond Aron que publicou que publicou a parte própria da Hannah Arendt na sua coleção acho que é Liberté de l'Esprit se não me engano mas também o Aron fazia críticas tem uma resenha super crítica dele as origens do totalitarismo mas enfim uma outra relação complexa a se explorar mas agora sobre a relação com o Schmidt tem essa essa relação que o Aron teve com o Schmidt inclusive polêmica tem um artigo que eu cito que problematiza porque o Aron escreveu no livro dele de memórias que o Schmidt não seria um autor nazista tem essa frase do Aron que muita gente se pergunta só vou botar uma sementinha aí quando você pensa no Aron e no Julião Ford tem outra figura que fica um pouco escondida nisso que é o Weber porque o Julião Ford ao mesmo tempo tem preferência schmittiana e o Weber ele também entra como outro o Julião Ford também é um intérprete de Weber então o Weber também tem mais leituras possíveis de Weber mais schmittianas só para vocês verem que também tem essa outra figura aqui que poderia tentar a questão dos alemães em geral é fácil porque o Aron o Aron era acima de tudo um estudioso do pensamento alemão é onde ele se forma nos anos 30 ele vai para a Alemanha vê a ascensão do nazismo mas as principais referências intelectuais dele eram essa depois que ele próprio resgata Montesquieu Tocqueville no momento posterior da obra dele um pouco também se adiantando a essa espécie de revival do o Aron é o zelador do liberalismo político no século XX francês ele mantém essa tradição esse fluxo de tradição e alguém que vem antes desse grupo em torno do Thierry então tudo isso é muito fascinante agora do ponto de vista mais conceitual porque eu acho que quer dizer a relação com esses autores todos tinha esse aspecto um pouco difuso então o meu ponto da relação com o Schmitt é menos também embora me apoiar nessa literatura menos quem leu Schmitt de que modo o que achou mas assim do ponto de vista conceitual e nisso eu me apoio num artigo do Samuel Moyne Samuel Moyne também um professor da novidade de Yale que trabalhou muito com esses autores franceses ele tem um capítulo no se não me engano no Oxford Handbook for Carl Schmitt algo assim no qual ele compara a concepção do político de Schmitt e de Lefort basicamente para falar como são divergentes porque justamente Lefort tem essa ideia que ele em parte pega o barrom do político como tem num lugar fundacional e o Schmitt a preocupação dele era quer dizer não era pensar o político em um sentido fundacional mas pensar o que distingue o político de outras esferas da vida social como a economia como a como a moral como a estética e aí ele desenvolve a sua famosa teoria de que são polaridades diferentes que estruturam cada uma dessas áreas a ética ou a moral é instituída pela polaridade entre o bem e o mal a economia pelo pelo lucro e pelo prejuízo a estética pelo belo e pelo feio e na política o que a polaridade constitutiva do político seria entre amigo e inimigo mas o ponto que o que Samuel Moin chama atenção nesse artigo é que o Carl Schmitt ao fazer essa distinção no fundo o que o fantasma que o rondava era o da supressão dessa esfera do político pelo liberalismo que o Carl Schmitt lia o liberalismo principalmente por esse ângulo da despolitização por que eu falo da crítica schmittiana da despolitização e como que ela influencia o Rosan Ballon e o Gochet eu falo isso porque mesmo que o Schmitt não seja central para esses autores eles não o citam em abundância é central para eles o tema da despolitização eu diria que ao ler o liberalismo o tema central deles e dessa escola francesa do político de modo geral é o tema da despolitização e isso conecta com a crítica schmittiana do liberalismo uma maneira muito particular de se preocupar com o liberalismo o tipo de crítica que a gente está mais acostumado do marxismo ou do pensamento de esquerda de modo geral é que o liberalismo ocultaria os antagonismos de classe ou por aí vai no caso do Schmitt a preocupação central era da supressão do político quer dizer o liberalismo transformaria toda a vida social dissolveria toda a vida social na ética e na economia quer dizer só haveria essas duas polaridades do justo e do injusto do mal e do lucro e do prejuízo do que é útil e do inútil e jogaria para debaixo do tapete essa distinção fundamental entre amigo e inimigo que é por meio da qual para o Schmitt uma comunidade política se torna se torna um todo adquire a sua unidade por meio do líder que decide quem vai ser amigo quem vai ser inimigo e o que é interessante no Schmitt é que quer dizer essa ideia de um perigo da dissolução do político lá no conceito do político está ligado a uma ideia de Estado total ele chega a falar quer dizer que no século XIX havia uma polaridade entre Estado e sociedade em que o liberalismo ficava do lado da sociedade no sentido de proteger a sociedade das invasões do Estado mas no século XX o Estado e a sociedade teriam se interpenetrado pelo crescimento das próprias funções estatais pelo ganho de complexidade social teria se originado um todo que é o que o Schmitt chama de Estado total e ele justamente temia que dentro desse todo houvesse uma indistinção entre o social e política e com isso uma dissolução do político e eu acho que é esse tipo de preocupação não no sentido esse tipo de preocupação de certa forma informa todos esses autores franceses cujo cuja reflexão tem por ponto de partida a questão do totalitarismo não que eles sejam schmittianos mas de certa forma eles têm essa inquietação sobre o lugar do político e o perigo e o perigo que esse lugar seja dissolvido seja ocultado então isso informa a leitura deles sobre o totalitarismo e o que eu exploro com mais com mais atenção no artigo é a sua leitura do liberalismo por isso que eu de certa forma coloco a leitura deles do liberalismo sob o prisma dessa crítica do Carlos Schmitt eu acho como eu tenho mil pés atrás em relação ao Schmitt eu acho que vou fazer um comentário que permite até levar o Lucas a conduzir para a questão do liberalismo em si mesmo eu acho que tem essa proximidade mas tem dois remarcadores de diferenças grandes o primeiro é que a ênfase de um político que não se dissolva no social que não se diferencie ou para falar de outra forma a ênfase no primado do político pela tradição francesa pensando no Lefort no Gostê no Rosão Valon não leva a ideia de que as divisões as divisões próprias da dimensão do político o cara é conflituoso tenso até não é não leva a polarização ao meio inimigo leva a ideia de uma institucionalização do conflito então a divisão própria do social que é abordada mais por uma linha fenomenológica se você pega pelo Lefort aí tem o Melo Ponti no meio dessa história leva a institucionalização do conflito como uma das características da invenção democrática então enquanto que o Schmitt ele está falando do liberalismo contando o liberalismo dizendo essa democracia parlamentar essas instituições tudo isso daí está dissolvendo o político e aí vem o segundo aspecto que é próprio do Schmitt que é essa ênfase de decisionismo que leva a uma ideia de soberania substantiva a ser resgatada pelo Führer pelo líder que encarna representa de forma encarnada esse povo único então a crítica que o Schmitt faz ao liberalismo que para ele leva um estado de guerra generalizado porque você não sabe mais quem é definido inimigo você confunde polícia com operação policial com guerra e tal e aí gera um estado de guerra generalizado isso que levaria o liberalismo porque o liberalismo também acharia que os direitos humanos tinham caráter próprio e não apenas uma decisão e também tem a crítica do Schmitt aos direitos humanos com isso também minas bases normativas da democracia esse tipo de posição do Schmitt não é conforme a tradição francesa que é aí que leva ao ponto que eu acho que eu queria enfatizar como uma grande diferença quando eles resgatam o liberalismo eles mostram a ilusão lúcida do liberalismo ou seja o caráter das instituições democráticas é importante aquilo que o Schmitt relativiza para trazer uma visão de a verdadeira democracia é a ditadura o schmittianismo acaba caindo nisso eles estão na verdade as instituições liberais a dimensão liberal da democracia inclusive os direitos humanos são um caráter fundamental da dimensão democrática o político envolve-se em conflito envolve divisões envolve até mesmo a constituição de uma identidade que tem uma exterioridade a qual se opõe como inimigo eu acho que até o Schlefó permite pensar isso também existe uma uma dimensão da exterioridade que é o inimigo que eu acho que faz parte da constituição de uma ordem política mas o liberalismo ele tem uma cotação positiva que o Schmitt não tem mas diga lá Lucas tem um ponto você vai falar também não diga lá Felipe desculpa eu concordo totalmente quer dizer o que eu faço no artigo não é exatamente uma aproximação desses autores com o Schmitt mas o que eu faço é uma problematização de como eles como eles próprios lidam com a crítica schmittiana da despolitização liberal porque quer dizer eu concordo totalmente tem outra concepção do político que é totalmente diferente não é a do amigo inimigo eles tem outra preocupação com o próprio com a própria questão de o que colocar nessa instância do político que justamente eles não vão preencher com o Führer decisionista justamente o que se trata é deixar esse lugar do político esse lugar do poder como um lugar vazio mas a questão que me preocupava como uma pergunta mesmo como um problema é como eles lidam com a crítica schmittiana da despolitização liberal no sentido de que se eles se interessam pelo liberalismo é por esse tipo de questão não é tanto a questão de discutir se o liberalismo legitima desigualdade se ele oculta o antagonismo quer dizer até se você for pegar texto até de juventude do Gaucher o texto que ele escreveu com o próprio Lefort sobre política instituição social até aparece essa visão mais marxista do liberalismo como algo que oculta o antagonismo de classes no capitalismo mas o que eu o meu ponto todo era que ao estudar o liberalismo a fundo era o problema da despolitização que que os preocupava embora eles formulem esse problema de uma maneira diferente de Schmitt e o tratamento é totalmente de acordo eles dêem uma resposta totalmente diferente na verdade o que eu procuro enfatizar no artigo é a ambiguidade em que por um lado eles concordam que existe uma certa tendência a despolitização no liberalismo mas por outro lado eles veem autores oriundos da tradição liberal especialmente nessa tria de Constan e Zotokvili elementos para pensar justamente essa instituição do político pelo social e nesse sentido eles trazem uma compreensão do liberalismo muito mais rica do que a do Carlos Schmitt o liberalismo não é a simples supressão do político no econômico e na moral o liberalismo pode ser uma das tradições mais ricas para pensar a própria instituição do político e do social ao mesmo tempo que ele tem tendências intrínsecas à despolitização daí a ambiguidade e aí só para só para adiantar um pouco da pesquisa que eu estou fazendo nesse momento você referiu a questão dos direitos humanos os direitos do homem como os franceses gostam de falar para remeter mais diretamente à declaração de 1789 esse tema também é uma das grandes linhas de demarcação dentro dessa escola porque é no fundo uma das primeiras grandes polêmicas que ocorrem no início dos anos 80 porque o Claude Lefort tem o seu famoso ensaio direitos do homem e política que recebeu duas críticas importantes na primeira do Marcelo Gochen o seu ensaio os direitos do homem não são uma política depois o Pierre Manin também num ensaio sobre Lefort e você vê que é um tema que mobiliza um pouco o grupo o Fierre também acaba fazendo crítica da ideia dos direitos do homem o próprio Arron embora não participasse já tendo grupo também nessa época problematiza de modo que você vê que tem um lado desse grupo que embarca muito nos direitos do homem como fundamento do político dessa maneira democrática de pensar o político e uma parte do grupo ao qual se ligam justamente o Gochet e o Manin que problematiza os direitos do homem justamente com essa visão de que os direitos do homem são despolitizantes elas não permitem uma apreensão global do social porque dissolve o social no indivíduo autocentrado em torno dos seus direitos e aí nessa crítica é fascinante como eles vão mobilizando referências mais diversas o Manin que é um autor de direita fala que Marx estava certo contra a crítica do Lefort e Marx que falou que os direitos do homem são os direitos do homem egoísta etc e aí alguns né alguns comentadores dessa polêmica justamente trazem a crítica dos direitos do homem do Schmitt como uma das referências e nesse caso acho que o Gochet ele é mais próximo do Schmitt do que o Rosal Valon acho que na crítica dele de direitos humanos acho que deixa bem claro isso tem uma entrevista que ele deixa bem claro isso que eu acho na LARC não lembro qual é que é uma entrevista importante onde ele fala sobre o que podem ser actuais hoje e tal o que faria qual é o lugar das sociedades democráticas e ele chega a falar a dificuldade que se tem hoje em dia de pensar a consistência própria do político é necessário retornar o real político retornar a coisa real do político nele mesmo os direitos humanos ele gera um caldo de pensamento apolitizado porque você não consegue pensar como que é necessário construir a mediação entre direitos humanos e a consistência própria de comunidades políticas que envolvem o fechamento do território envolve uma consistência própria do político o que o Schmidt revelou melhor do que do que a esquerda direita ou mista então no caso ele se aproxima mais do Schmidt é porque esse problema com a despolitização pode ser encaminhado de maneiras muito contrastantes eu procuro mostrar no artigo que o livro do Rosam Valon o capitalismo utópico foi muito importante para que essa geração formulasse uma certa uma certa maneira de ler o liberalismo e de fazer uma crítica de certo liberalismo que repousa sobre um modelo de sociedade de mercado que como o Rosam Valon procura mostrar nem é apenas o liberalismo econômico o próprio liberalismo político pode ter uma certa utopia de mercado mesmo que no sentido ampliado em relação ao liberalismo econômico uma ideia de uma utopia em que o político vai desaparecer porque só vai haver indivíduos livros e iguais que trocam entre si seja troca econômica seja trocam comunicativamente isso é uma despolitização e eu diria que todos esses autores partem dessa crítica do liberalismo e mesmo ao estudar liberais que os interessam o que está em jogo é justamente o quanto esses liberais escapam ou não e a minha hipótese para a pesquisa que estou fazendo agora no mestrado de pesquisa aqui na França na Escola de Autoestudos é como é vista a relação entre mercado e direitos humanos que está parte dessa escola entre aspas como se mercado e direitos humanos fossem maneiras análogas de despolitizar de suprimir o político quase como se mercado e direitos humanos fossem duas fases da mesma moeda ao passo que para o Lefort eram claramente dois modelos muito distintos e me parece que o Rosam Ballon tem mais simpatia por essa ideia do Lefort nesse sentido o Rosam Ballon permaneceu mais fiel ao Lefort o Goucher foi um discípulo mais conflitivo com o mestre e para a Rosam Ballon isso levaria a Goucher para a direita que eu acho que é uma crítica que não é boa do Rosam Ballon escrita na história da história política eu acho que é uma crítica é um dos poucos momentos do Rosam Ballon que eu falo você mirou errado você fez completamente errado ele cria uma cisão entre ele e o Goucher o Goucher é o direitista junto com os outros o próprio Goucher fala numa entrevista naquele La Condition Historic ele fala que houve uma guinada à direita e que isso pode ser visto nessa polêmica em torno dos direitos do homem nos anos 80 mas eu acho que ele fala isso de um modo um pouco irônio é, e o Rosam Ballon pega isso e fala ele confessou que virou direitista pô, Rosam Ballon não precisava disso é alguma briga de família que aconteceu bom, vocês já introduziram inclusive entraram no assunto que acho que é o coração desse 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 artigo e também o coração dessa discussão dessa geração que é o a conexão entre uma busca pelas sementes do totalitarismo na tradição política ocidental moderna no geral porque embora a gente esteja falando em particular em liberalismo aqui a busca é mais ampla e por outro lado a a digamos assim o como isso se desdobra numa investigação sobre a democracia moderna seus contornos e suas fragilidades porque dado que a democracia moderna é muito fundada sobre o edifício do liberalismo e do iluminismo escocês se for um pouco mais para trás pode-se presumir que algumas algumas distorções ou como o Rosão Valor coloca algumas aporias da democracia tenham a ver com as aporias e com as contradições e as dificuldades do liberalismo como o Felipe coloca muito bem essa ambiguidade do liberalismo clássico que Gostê e o Rosão Valor tentam resgatar em Guizou e Benjamin Constant e aí eu queria então como essa questão da despolitização já foi falada queria que a gente pudesse conectar esse ponto da despolitização na supressão do político seja pelo social seja pelo econômico ou pela história que eu acho que é uma outra via a supressão do político por uma filosofia da história que concebe que dentro de qualquer forma de organização unicamente ou autonomamente política vá se dissolver e a questão da democracia propriamente dita certo afinal de contas o que que essa releitura do liberalismo tem a ver com os nossos dilemas democráticos hoje porque acho que isso também é uma coisa que motiva muito as publicações no Ateliê de Humanidade sobre a democracia no Rosão Valor e o populismo certo que a gente está falando aí de dilemas democráticos dilemas da democracia ou sobre a democracia hoje aí eu queria que a gente pudesse fazer essa conexão despolitização liberalismo e democracia e nesse sentido uma contribuição importante só para porque eu sei que isso vai acabar ficando para trás que não é o tema aqui o nosso esforço tem a ver com essa recuperação que eles fazem do liberalismo político e a própria tríade do liberalismo francês permite entender que o liberalismo não tem nada a ver com o neoliberalismo ainda que haja questões que o liberalismo pode levar a uma posição de uma autorregulação do mercado e tal o debate é muito mais complexo hoje em dia a chave neoliberalismo acaba não se vindo para explicar muita coisa das aporias e das dificuldades das democracias contemporâneas e dizer ah é liberal é neoliberal isso já começa do equívoco enorme você fecha um monte de questões aí quando você confunde a tradição liberal com o neoliberalismo que ganhou força na década de 80 comentário só a parte não, ótimo ótimo é é é central essa questão porque eu diria que o que me interessou justamente nesses autores na leitura que eles fazem sobre o liberalismo além dos comentários mais pontuais de como que eles leem qual a interpretação deles sobre esses autores que são autores como eu estudei a interpretação particular deles me interessa é o que mais me atraiu é que eles pensam de maneira mais global a questão do lugar do liberalismo na democracia moderna e a própria formulação da questão deixa claro que existe um lugar quer dizer é impossível pensar a democracia moderna sem liberalismo é algo que assim poderia até parecer óbvio mas se você pega a literatura sobre liberalismo tem um monte de advogados um monte de críticos como se fosse uma questão de ser contra o liberalismo ou ser a favor do liberalismo e ao meu ver não é isso a questão é entender qual é o lugar eu acho que o próprio Gaucher ele fala quando perguntam pra ele não, você é liberal ele fala não, essa pergunta não faz muito sentido porque existe um fato liberal que é constitutivo da modernidade quer dizer o reconhecimento do indivíduo da autonomia individual a ideia de que a autonomia da própria sociedade civil de que a sociedade civil não é fundida no Estado de que existe um espaço da liberdade um espaço protegido pela lei e isso é um fato da modernidade democrática claro o totalitarismo justamente talvez tenha sido um momento em que esse fato liberal mais foi posto a perder mas ele é um fato agora o próprio Gaucher fala não, mas o que normalmente se chama de liberal é quem extravasa esse fato e faz dele uma espécie de princípio regulador único como se tudo se resumisse às liberdades individuais está chamando uma utopia a linguagem do Rosam Ballon é e nesse sentido nem Gaucher nem Rosam Ballon são liberais nesse sentido ele pode até dizer que eles são anti-liberais não, Gaucher quase que a cruzada dele como o André falou hoje em dia ele é visto de direita por isso mas ele é quase que um alguém quer dizer que a preocupação o principal é combater esse individualismo essa cultura dos direitos do homem de as mesmas direitos e tal e pensar o coletivo existe nesse caso um grande mal entendido na tradição emancipatória porque eles falam a sua esquerda na tradição emancipatória porque muito do Marx do marxismo o liberalismo foi reduzido a ideologia burguesa os direitos humanos também a ideologia burguesa então está um mal entendido o liberalismo vira quase que uma palavra de acusação em vez de reconhecer como o Gaucher falou o fato liberal como um fato constitutivo da renova francesa sim, sim e o Gaucher fala em fato liberal o Rosam Ballon num prefácio importante que ele escreveu posteriormente ao capitalismo utópico ele fala que a cultura em trabalho do mundo moderno quer dizer em certo sentido pensar o liberalismo é pensar a própria modernidade é impossível pensar a modernidade sem pensar o liberalismo isso não tem nada a ver com ser liberal quer dizer você pode ser república pode ser socialista o Gaucher às vezes se diz socialista o Rosam Ballon vem também de uma certa tradição do socialismo mas o socialismo não totalitário e hoje em dia eu diria que dizer realmente o comunismo revolucionário do século XX foi reduzido a ruínas então hoje quase que não existe um resquício ou outro de gente que tenta relativizar os crimes do Estado mas a rigor a rigor como projeto político isso não existe mais então mesmo a esquerda mais radical hoje muitas vezes é liberal em muitos sentidos às vezes é até mais liberal do que os que se dizem liberais então o ponto é pensar qual que é o lugar desse liberalismo eu acho que são autores e isso me atrai porque a polêmica entre ser liberal ou ser antiliberal a meu ver é vazia é algo desprovido de sentido um pouco esses schmittianos ao qual o André se referiu às vezes vão para esse campo não a principal questão é combater o liberalismo a meu ver isso não faz sentido porque como falei boa parte das pessoas que querem combater o liberalismo são elas próprias liberais no sentido no sentido de valorizar uma série de liberdades individuais a questão é então pensar o lugar e ao pensar o lugar eu diria que a preocupação principal tanto do Rosa Malão quanto do Gouget também tomando cuidado para não aproximá-los demais porque ainda deve ter ficado claro na nossa conversa que eles próprios não gostam de ser demasiadamente aproximados mas acho que eles têm essa preocupação de reconhecer a importância do lugar mas de não transformá-lo em uma lógica na lógica reguladora central porque o Rosa Malão lá desde o capitalismo utópico ele fala que a lógica do liberalismo é justamente a de instituir esse mercado como modelo de sociedade ele fala o mercado não é apenas uma técnica econômica é uma maneira como se concebe a sociedade isso inclusive para além do liberalismo estritamente econômico e aí ele nesse prefácio ao capitalismo utópico que é o o mercado e as três ideologias liberais se não me engano o que ele fala é que no fundo você pode pensar em as três utopias liberais depois verifica se o título é exatamente esse mas o o que ele fala você pode pensar em três figuras utópicas do liberalismo o liberalismo totalmente econômico que faz alusão explícita ao mercado você pode pensar um liberalismo um liberalismo jurídico fundado na ideia do 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 estado de direito o direito como sendo o grande regulador das relações sociais um liberalismo moral centrado na ideia de autonomia moral do indivíduo e ele é muito crítico da redução da sociedade é uma dessas três utopias porque são três maneiras quase que solidárias de despolitizar de dissolver a espera do político de pensar a sociedade seja como um grande mercado seja como um simples conjunto de normas jurídicas que vai regular os conflitos seja como indivíduos autônomos moralmente que geram três utopias também que geram três reações a essas utopias exatamente e aí o que eu acho muito fascinante o de Rosão Valão é como ele critica tanto as utopias liberais quanto os antiliberalismos como pensamento exclusivo a principal preocupação do Rosão Valão é a de complicar a democracia então a democracia não pode ser reduzida a essas utopias liberais mas também os simples antiliberalismos podem produzir deformações similares apenas apenas opostas indo para o extremo oposto então seja o antiliberalismo econômico o antiliberalismo jurídico o antiliberalismo moral seja ele de esquerda ou de direita seja o antiliberalismo preocupado com o Estado que vai regular a economia para acabar com a desigualdade seja esse antiliberalismo mais ligado a um conservadorismo moral ou seja esse antiliberalismo mais populista que a gente informa a reflexão dele recente sobre o sobre o populismo nessa ideia de passar da regulação impessoal para uma autoridade política evidente que encarnaria a vontade geral também é uma deformação da democracia então o Rosam Valon diria que ele está sempre opondo dois extremos a se evitarem o extremo da regulação impessoal de um racionalismo absoluto que nega o político mas também essa redução do político a uma vontade geral evidente que dispensaria as instituições que dispensaria as instâncias impessoais justamente acho que isso essa é uma vertente que eu percebi assim familiarizando um pouco mais com esses autores é evidente que se há um horizonte normativo o horizonte normativo é a autonomia do político esse é o horizonte e há também uma grande quantidade de dissenso acerca de que forma isso vem a tomar e todos eles também o político tem um caráter antinômico eu acho tanto o Gostê quanto o Rosam Valon tem a dimensão antinômica e tensa ainda que o Rosam Valon vá mais para a complexificação ou complicação da democracia e o Gostê vai mais para essa questão de três formas simbólicas em conflito social histórico o jurídico e o próprio político mas eles os dois estão pensando um pouquinho as fricções as tensões internas ao político sim é uma série de divisões primeiro é a divisão entre o político e outras esferas eu digo divisão no sentido de divisão mesmo divisão de trabalho é quase uma divisão de trabalho e dentro do político divisão interna político é trabalho também é pois é eu vejo o modelo de pensamento me parece muito um modelo de divisão social de trabalho certo e é quase como se possíveis patologias de uma dada estrutura social de um dado sistema social fossem correlatos à supressão dessa divisão social de trabalho de que o político faça o trabalho do político e não o trabalho do social ou do econômico enfim tem uma querela aí porque na verdade o político é anterior a essa divisão do trabalho para a Unifor então não necessariamente o político ele não é uma esfera específica do social mas é a própria condição de possibilidade para a divisão da esfera social tem um aí o Rosa Valon ele também se aproxima disso tem uma outra questão sobre isso que não tem como a gente entrar a fundo porque também vai entrar numa elaboração filosófica um pouco mais mais complicada mas o político é anterior à divisão das esferas é a condição de possibilidade dele e não a uma esfera específica do social aí de qualquer modo fica colocado e fica afirmada a necessidade de preservar a autonomia do político em relação a outras esferas daí o risco de despolitização e o risco de totalitarismo quem pensa político como sendo uma esfera específica e quem confunde o político com a política ainda assim isso aí pode ser uma leitura por minha parte mas se a argumentação é para ser levada a sério o político vai virar uma esfera diferente das outras coisas porque na medida que ele não pode ser reduzido às outras coisas ele precisa de sua especificidade técnica a sua especificidade dos seus modos de fazer mas independente disso o argumento se direciona para isso e também se relaciona com essas ambiguidades da qual o Felipe falou aí para a gente ir encaminhando então para fechar para concluir certamente a gente pode retomar essa conversa em outras ocasiões queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso sobre essas essas pontes soltas que ficam do liberalismo clássico que o Gostei e o Rosan Valon puxam aquilo que de certa forma transborda o enquadramento liberalista clássico e que não necessariamente se redunda em totalitarismo ou enfim o que que há de potência dentro dessa tradição é uma questão é uma questão difícil né porque enfim o quando Rosan Valon e Gostei estudaram esses autores né especialmente Constangue e Zoy e Tocqueville eles fizeram questão de ressaltar um olhar distanciado né de quem está estudando não para buscar modelos mas porque esses autores os ajudariam a pensar a modernidade democrática né até interessante que eu falei pouco do Tocqueville né porque a história dele a história da recepção dele é mais complicada né se o Gostei podia dizer que ele estava quase que tirando constando esquecimento claro que isso é verdade apenas em parte mas em boa medida isso correspondia ao que estava acontecendo depois o Rosan Valon com Guizot o Tocqueville tinha uma uma história anterior ligada ao próprio Aron né o Sérgio Odier tem um livro interessante sobre esse de um momento toqueviliano e muitos quer dizer muitos se voltam ao Tocqueville mesmo como uma espécie de de modelo mesmo para pensar democracia eu assiná-lo no artigo como o ensaio do do Gostei sobre Tocqueville é bem vai num sentido bem oposto muito mais crítico em que ao mesmo tempo em que aparecem em que aparece uma lucidez no Tocqueville na interpretação da modernidade ele fala que ao ter se voltado para os Estados Unidos ele teria quase que quase que encontrado um modelo de democracia que tem mais a ver com o totalitarismo do que com a democracia no sentido de que haveria um acordo espiritual da sociedade americana consigo mesmo uma transparência social e uma ausência de conflito que teria fascinado o Tocqueville pelo contraste com o é francês demais para concordar com o Americanismo Tocqueville é é porque para o Gostei o interessante era justamente o conflito radical entre revolução e contra revolução na Europa especialmente na França esse conflito radical a morte um conflito mortal entre duas visões antagônicas ambas não democráticas mesmo antidemocráticas em muitos sentidos mas como esse conflito que engendra a democracia e eu acho que tanto o Rosa tanto o Rosa Malon quanto o Gostei eles olham por esses autores liberais no sentido de como eles ajudam a pensar a modernidade não tanto como como autores que vão trazer modelos né mas o que é interessante é que eles ressaltam isso de que são autores que ao mesmo tempo que tem ilusões e tem uma tendência oculta a uma despolitização são autores que eles próprios tem sua obra corretivos a isso e tem uma ênfase na instituição do social pelo político né então é muito interessante a leitura que o Gostei faz sobre o poder neutro né de Constant quem não sabe trabalhei bastante na minha tese o poder neutro né a ideia que inspirou o conceito de poder moderador no Brasil né que ficou conhecido sobre a forma da monarquia constitucional mas que na verdade Constant desenvolve essa ideia anteriormente num manuscrito que não foi publicado em vida mas que ele estava pensando em uma constituição republicana mas que o Gostei argumenta que mesmo no modelo republicano a inspiração era monárquica e que esse lugar de poder do poder neutro seria justamente um lugar exterior à vontade à vontade consciente dos indivíduos né seria um lugar pelo qual a sociedade seria pensada por um poder externo porque a questão dele é que justamente você não pode pensar a democracia simplesmente a partir da vontade dos indivíduos você precisa desse desse lugar de poder externo depois ele vai que é a dimensão simbólica né que é o lado que eu falei que é para informar o que é purista tem que entender o que é simbólico aí entra numa tradição longa francesa também que remete do Caen a Moza todo um debate um pouco mais mais complicado isso é assunto da outra história sim sim mas aí eu quero dizer o que o que o que eu acho que é sugestivo de pensar é que para Gauxer e Rosamallon alguns autores ligados ao liberalismo nos ajudam a pensar essa figura simbólica de instituição do social pelo político e isso é contraintuitivo de muitas maneiras porque a gente tende a pensar o liberalismo como uma simples doutrina da despolitização uma simples doutrina dos direitos individuais mas de algum modo eles veem isso nesses liberais franceses do início do século XIX na própria leitura do Rosamallon sobre Guizot é muito interessante porque aí já vem muito esse diálogo com o Foucault de que o Guizot é um liberalismo de governo uma racionalidade de governo e que justamente por ser isso ele não não pensa a sociedade como como algo que bastaria a si própria a sociedade ela é intrinsecamente ligada a um governo e é importante essa perspectiva do governo como ponto de vista para a apreensão global da própria sociedade eu acho que é interessante até como provocação aos militantes liberais de hoje em dia que pegam muito esse valor mais de face do liberalismo esse aspecto mais superficial do liberalismo raia que fombizes essa eles sim ou mesmo os liberais mais sofisticados mesmo sei lá aqui no Brasil seguidores de Merckiore mesmo seguidores sei lá de Arron não sei se hoje em dia existem muitos enfim de todo modo é interessante pensar que o liberalismo não é só sobre a liberdade individual o liberalismo também pode ser sobre o político e que no fundo ao meu ver não faz sentido pensar a questão do liberalismo separado da questão do político e acho que essa escola francesa é muito interessante por isso existem outras escolas de pensamento se pode falar assim que enfatizaram a questão do político mas aí muitas vezes deixando o liberalismo de lado muita gente que pensou o liberalismo que se alinhou o liberalismo mas que tem dificuldade em lidar com a questão do político que eu acho interessante em Rosan Ballon e Goucher nessas leituras particulares que eles fazem do liberalismo no final dos anos 70 e dos anos 80 essa relação entre liberalismo e político por mais que enfim a tradução mais direta disso num plano mais institucional não seja tão óbvia e acho que para esses mesmos autores não era esse o propósito quer dizer esses autores os liberais que eles estudaram não serviam de modelo eles lançavam os liberais os ajudaram a ter certos insights sobre a modernidade democrática de modo geral e eu acho que esses insights dos liberais a gente precisa começar a carregar para o final a gente vai ficar horas e horas conversando sobre isso a gente foi só ainda a gente está conversando algo denso mas ao mesmo tempo a gente está na superfície de uma série de nuances que a gente poderia entrar eu acho que o liberalismo mostra muito bem é a divisão e pluralidade interna ao a experiência democrática eu acho que é isso que ele apontou muito bem mas ao mesmo tempo existe uma dimensão tópica do liberalismo que pode sonar totalitária quando busca suprimir essa divisão então acho que a tradição liberal ela tem essas duas faces ela é aquela que melhor percebeu que qualquer projeto de totalização do social de supressão da divisão é problemático e aí o caráter institucional do liberalismo tem a ver com isso que às vezes adquire caráter de gestão como o Foucault poderia pensar a questão do governo governamentalidade como você consegue manter um social plural e dividido operando e aí tem técnicas para isso mas também tem essa dimensão de uma utopia um vislumbre do liberalismo de conseguir eliminar essa divisão a partir do mercado autorregulado ou a partir de uma regulação pura pelo direito ou a partir da ideia de um individualismo que se auto-organiza é por uma mão mágica e aí é o problema o liberalismo aí ele se torna algo que pode expressar uma forma de totalitarismo ou como o Alan Caer fala parcelitarismo cai num parcelitarismo não totalitarismo é o avesso da verdade é o irmão semeide é o grande problema é esse caráter utópico que o liberalismo pode ter acho que isso realmente é para esses autores o mal a ser evitado esse lado utópico de simplificação do social e projeção de um certo ideal de fim da história de fim do conflito a partir de um modelo de sociedade em certo sentido esses autores também acabam sendo muito antinormativos mesmo que muitas vezes sejam propositivos no sentido de de quererem ter uma intervenção cidadã e fazerem propostas eles são muito avessos no meu entender a pensar modelos sobre o que seria a boa sociedade enfim é nesse sentido que eu não acho bom o termo desculpa Christian escola francesa do político porque o caráter de escola já dá uma ideia de uma doutrina de um pensamento único eu gosto da ideia de pensamento do político então a constelação de pensamento do político tem a ver com isso tanto que todos eles eles colocam mais a questão desse trabalho de pensar o político como um problema e não como um modelo a democracia não é modelo sempre a questão de colocar as questões problematizar a partir de aporiza a partir do que eu chamei na minha tese de colocar se colocasse na carne do social então não é uma escola não tem uma doutrina útil não tem uma e tem diferenças internas e eu prefiro denominar ou de constelação francesa de pensamento político ou de vertente francesa de teoria crítica aí já o lado francofurtiano que é o lado alemão meu que eu aproximo e faço diálogo entre essas duas vertentes a vertente francesa de pensamento crítico ou de teoria crítica e os francofurtianos sobretudo Habermann mas também a própria tradição francesa tem proximidade eu exploro um pouco isso sim escola escola é um termo um tanto vago porque tudo que se chama de escola no fundo nenhuma das escolas tem uma unidade interna perfeita sempre vai haver divergências e tal mas eu concordo que nesse caso mesmo que se possa usar acho que são necessárias muitas aspas talvez mais do que em outras escolas porque eles próprios não se enxergam assim para começar e é um olhar muito externo é muito é até interessante que esses estudos que os colocam em relação geral estão mais ligados a autores não franceses mesmo autores americanos alguns falam no novo pensamento francês aí é um pouco também amplo demais porque pensamento francês tem muitos autores que não tem as mesmas preocupações o que eu acho importante sinalar é que eles têm uma certa trajetória em comum um certo ponto de partida comum e a escola de aula de estudos em ciências sociais especialmente o centro Raymond Arron que parte desse grupo de estudos informal dirigido pelo FIURRE foi um certo ponto de encontro institucional mas todos os relatos sobre essa experiência do grupo de estudos do FIURRE é que justamente era algo muito informal muito livre não havia uma lista fixa dos participantes eles variavam eles discutiam tinham divergências mas esse ponto de partida é justamente a partir da crítica do totalitarismo e acho que todos também se unem em torno disso todos eram críticos do totalitarismo soviético isso dá o tom e mais do que simplesmente ser crítico todos eles fizeram disso um problema uma questão central um ponto de partida para a interrogação da modernidade política e essa interrogação também acaba tendo em todos esses autores algumas etapas comuns todos eles vão para a Revolução Francesa todos eles estudam esse liberalismo oriundo da Revolução Francesa então tem uma série de referências comuns mas os pensamentos o que cada um propôs é totalmente diferente mesmo inconciliável com sensibilidades políticas também muito diferentes é uma escola com muitas aspas e acho que para nós que estamos à distância o que é mais interessante é a reflexão que foi suscitada os debates acho que aqui na França eu sinto que às vezes é até sensível tocar em alguns desses temas por exemplo essa grande controvérsia em torno dos direitos do homem porque enfim já eram feridas e aí o lado crítico dos direitos do homem foram acusados de ser novos reacionários o Goxia foi cancelado por uma boa parte da esquerda francesa o Pierre Manin nem se fala é não ele foi cancelado duas vezes o Goxia foi cancelado uma vez e o que eu acho interessante não é enfim se filiar algum desses autores ou tentar construir uma unidade que não existe a partir disso é ver como que essas reflexões podem ter algum interesse para nós eu acho que elas acabam chegando de modo um pouco fragmentado eu mesmo quando eu os estudei como comentadores de Guizou de Tocqueville de Constância de modo um pouco fragmentado acho que é interessante ter essa dimensão de que é um grupo que se reuniu para discutir uma série de problemas mesmo que estejam bem longe de chegar a uma conclusão comum tá certo muito boa essa conversa tenho certeza que tem muito para desenrolar ainda e vamos fazer isso que temos aí no horizonte o Goxia vai sair pelo ateliê você quer falar de novo André? então queria só comentar isso assim a gente felizmente como a gente não é francês a gente tem essa vantagem do olhar externo a gente não tem nenhum problema nenhuma participação nas brigas de família por isso o ateliê de humanidades editorial já está publicando o que é Rosão Valon a gente publicou o século populismo a contra-democracia vai ser agora a identidade democrática depois sociedades iguais o bom governo então fecha um ciclo de livros das obras do Rosão Valon sobre as mutações da democracia contemporânea que é a tecnologia mais o século do populismo esperamos continuar publicando o Rosão Valon quando terminar esse ciclo a ideia é ir publicando realmente a obra dele em português estamos publicando também o Lefort ensaio sobre político que vai sair pela ateliê de humanidades editorial ainda não tem a data de lançamento é uma republicação já existe uma tradução portuguesa mas já é uma outra fase uma outra geração de recepção acredito eu muito mais madura de reflexão sobre o Lefort dentro desse contexto mais amplo que a gente busca trabalhar na esteira da recepção que foi construída na década de 80 mas eu acho que é uma nova fase da gente fazer uma edição crítica uma edição uma nova tradução um diálogo já com o trabalho mais amplo da biblioteca do pensamento político do ateliê de humanidades do ateliê de humanidades como um todo e a gente está trabalhando também a possibilidade de publicar o Gocer mas ainda não tem nada certo mas estou em diálogo com ele temos até uma entrevista que eu fiz tanto com o Rosalvalon quanto com o Gocer estão disponíveis aí no canal do ateliê de humanidades e no canal da Bíblia Maison a entrevista com o Gocer está disponível e eventos com o Rosalvalon aí tem mais de material tem até uma entrevista nova inédita com o Fisco Rosalvalon de uma hora e pouco que ainda vai sair ainda vamos publicar sobre a obra dele como um todo então o que a gente tem é um trabalho editorial que está muito vinculado organicamente com o ateliê de humanidades que tem essa perspectiva de, digamos renovar o pensamento sobre democracia no Brasil ao mesmo tempo a reflexão teórica e também com proposição sim de repensar também a política e o político e as práticas democráticas então é um trabalho editorial muito conectado com uma preocupação do tempo presente precisamos dar outras respostas renovar o pensamento de compromisso emancipatório digamos assim uma última observação que essa questão sobre o pensamento político ou sobre a vertente francesa de teoria crítica está conectada com outros autores que não conversamos aqui que para mim também estão dentro desse universo o Jean-Louis Naville que estão publicando agora Fábrica de Emancipação e Uma Economia para a Sociedade ele também é muito influenciado por Lefort mas também vem por outras linhas não diretamente vinculado ao grupo e o Alain Caet então tem outros tem outros autores aí o Alain Caet já tem uma relação direta com o Lefort foi assistente do Lefort já tem uma relação direta então poderíamos também estar tecendo outras outras conversas aqui certamente no Ateliê de Humanidades tem em geral pensando a tradição associacionista via Jean-Louis Naville pensando a questão do dom e da dádiva e do político com o Alain Caet isso tudo é o universo Ateliê de Humanidades que está fazendo isso conversar é isso antes da gente encerrar Felipe você queria deixar algum recado comentário no final não agradecer muito a iniciativa agradecer o convite que vocês me fizeram e agradecer todas essas iniciativas de publicações e debates que estão fazendo conheci também em Ateliê de Humanidades justamente pela publicação dos livros do Rosan Valon acho um trabalho importantíssimo eu quando dei aula enfatizar o trabalho com o Diogo Cunha ah sim parabenizar o Diogo Cunha todo mundo que tem colaborado eu quando dei quando dei aula na UFBA eu também dei Rosan Valon tive que trabalhar com traduções em espanhol enfim tem toda uma uma carência que eu acho que uma vez suprida vai facilitar muito trabalho de professores e o debate sobre esses autores fundamentais a gente sabe que o Lefort é muito estudado na filosofia onde ele tem herdeiros diretos principalmente no campo de estudos de Maquiavel mas mesmo no caso de Lefort falta publicar boa parte da obra dele outra parte já foi já foi traduzida mas mas está esgotada então é fundamental e justamente colocar o Lefort dentro dessa constelação intelectual mais ampla que às vezes se ignore que ainda é muito pouco conhecida no Brasil acho que esse ponto de vista externo que a gente estava falando é muito interessante porque permite uma relação que não é não é de subalternidade é realmente de olhar por enfim é diferente olhar por fora e por dentro acho que todo antropólogo sabe disso e é isso muito obrigado pela iniciativa até o trabalho de recepção dessas obras desses autores no mundo é muito carente eu acho que trabalho também de reflexão sobre a obra desses autores no contexto internacional a gente também tem essa intenção acho que o Felipe está aí em Paris a gente também tem diálogo acho que tem muito a ver com isso a recepção desses autores e um diálogo com eles de forma autônoma não subalterna e não somente trazer para o Brasil a gente está participando de debate internacional eu acho que é importante se posicionar como intelectuais brasileiros como nós aqui o Diogo Pum e outros que a gente está trabalhando dentro do regime de dialogar sobre esses autores com esses autores e também com a recepção internacional propondo reformular o pensamento da democracia o pensamento político não só no Brasil não não é só receber no Brasil é também no debate internacional é isso pai então muito obrigado e parabéns pela iniciativa eu que agradeço Felipe muito obrigado pela participação obrigado por essa conversa obrigado também André você está aí sempre conosco e é isso a gente se vê no próximo episódio do República de Ideias pessoal tchau 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 Tchau.